Eu sabia que vocês estavam aí, eu tenho uma coisinha pra contar pra vocês Quer fazer mais barulho não? Uma coisinha pra vocês que vocês vão curtir e muito, especialmente agora Então vamos lá gente E eu tenho certeza que... E eu tenho certeza que tu vai gostar dessa notícia Porque você que quer um jogo e tá muito caro nesse ultimamente Nesse ultimamente é ótimo Nesse último tempo, tu vai curtir a ideia que o Hype, esse site maravilhoso que tá passando aí na tela Tenha a oferecer pra vocês porque ele tem melhores descontos no mercado Principalmente agora, nessa Black Friday Ele vai ter vários e vários descontos melhores do que a Steam Ô louco aí, não deixava hein E eu tenho certeza que você vai curtir esse... Esse site novo aqui da Hype Mano, simplesmente é genial Tem vários preços e tipo, sério Vocês vão ver Olha o preço de The Evil Within, mano De R$119 foi pra... Ai meu Deus do céu R$20,45, mano, sério Esse site aqui aceita várias formas de pagamento Boleto, débito online e pagamento com cartão com várias bandeiras E mano, sério, simplesmente tem vários outros jogos muito mais barato do que a Steam Aqui e é um lugar confiável porque ela veio da Level Up Então, meu Deus do céu, cara Além do mais, tem vários outros jogos pra vocês verem É só clicar no link que tá aí na descrição do vídeo Vocês vão lá mesmo pra me ajudar ou pra ver o site, sério Vocês não vão se arrepender, é um site muito confiável e muito bom Eu vou comprar meus jogos aqui Eu só vou escolher um aqui e vamos ver o preço dele Que eu vou comprar hoje mesmo, mano Olha só Achei o Mountain Blade Mountain Blade De R$19,99 Foi pra R$4,99 E é o que eu tenho aqui na minha carteira É meu já É meu Mas galera, sério O site é muito confiável Tá aí na descrição do vídeo pra você ver o link Você vai curtir, sério Muito bom Tem vários outros jogos Com preços absurdamente baratos Chega a ser até vergonhoso Ver outros sites cobrando muito alto Pra um jogo que pode ser tão barato como esse De R$4,99 Galera, tá aí na descrição do vídeo Primeiro link E vai pro vídeo agora De verdade Jogando Warface E é isso Tchau, tchau E aí, gente Tudo tranquilo pra eles Então, bom Estamos aqui numa partida de Warface Galera, que é da Level Up Baratinho Baratinho É tão barato que, tipo É de graça No negócio Vocês conhecem a Level Up Vocês conhecem esses joguetes aqui Porque eu já trouxe aqui pro canal E vocês curtiram muito Então vamos lá, galera Apoia o vídeo aí O site deles tá aí na descrição do vídeo Vocês vão curtir Tá com a A oferta deles lá De Black Friday Calma, gente Tô meio gripado aqui Ou tossindo pra caralho, né? Mas tudo bem Tá aí na descrição do vídeo O link Já falei no começo do vídeo Mas tô falando aqui novamente E eu tô esperando pra entrar numa partida aqui Então eu volto Quando eu entrar naquela partida Sapiente Entrei aqui naquela Calma, gente Entrei aqui naquela 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 Oh, que isso? Que absurdo Tinha uma granada ali Não sei se vocês perceberam, né? Mas tudo bem Que isso, mano Que absurdo Olha os caras aqui, mano Tem mais um cara aqui do lado Meu Deus do céu Quase que eu peguei o Berg ali, mano Eu vou colocar os melhores momentos Eu não vou ficar, tipo, direto gravando aqui Senão vai ficar muito chato pra vocês Acho que vocês não querem ver isso, né? Vocês querem ver Acione Ação, né, mano? Então vocês vão ter Mas que isso, mano? Olha o cara Tá bom, né, amigo? Tá bom, né? Olha o cara lá passando lá pra Pro nosso time inimigo aqui Uma supetão Eita, a Priola tá matando todo mundo Berg Que isso? Amigo Amigo Meu Deus do céu Eu não sei What the fuck? Bicho Que isso? Não, vem cá Vem cá Ah, tá vindo aqui Ah, meu Deus do céu Essa arma aqui Atira caroço, né? Não é possível, Berg Caralho, mano O cara aqui é muito bom, mano É muito na sapiência Tá ligado, bicho? Vamos lá pra parte Eita, pera Essa travada gostosa aqui Do meu peito Que isso, mano? Ah Ah Mano, se meus vizinhos ouviram isso Eu tô muito Nossa, mano Eu tô mais constrangido Do que, sei lá, mano Ah, caralho Os caras tudo aqui, mano E eu passando devagarzinho, né, mano? Ah, ah Calma Ele vai vir, ele vai vir Ele vai vir porque ele é o folgado Olha lá, olha lá Cadê? Olha lá, mano Tô falando, velho Os caras são folgados Ah, uma de balinha Uma balinha vai dar Vai dar tiro pra cadê? Tá aqui, ó Ó, ó o maluco aqui Beleza, amigo Beleza Não, não, não Vem cá, vem cá, vem cá, filho Eu vou chamar sua mãe, mano Pro útero Que que eu tô falando, né? Que? What the fuck, bicho? Que isso? Eu não sei matar, né, o cara? Não, tudo bem Relaxa Ah Essa arma não atira, né, velho Não atira Decidiu, né? Não, não vou atirar Não vou atirar, não Não Pra quê? Pra quê atirar, né? Ah Ah, minha granada Eu morri por... Eu não acredito Eu sou muito besta, né, velho? Desculpa, gente Ah, o cara aqui, mano Tô viajando Calma, cara O cara já... Nossa, mano Matei o cara Agachadizinho, mano Ai, uma granada aqui, velho Meu Deus Matei o outro aqui, mano Nem vi Da onde que veio isso daqui, mano Peraí Tá vindo o cara aqui Tá ligado, meu irmão? O cara já... No prefire da ratazana, né? Não tinha ninguém O cara foi Meu Deus do céu, velho Não tô entendendo O que eu tô fazendo aqui Ai Ah, não Animal de teta, né? O cara vê a Claymore ali no chão Ele dá uma olhadinha ali Dá uma piscadinha na rubéola ali E pensa, né? Não, não Eu vou só dar uma olhada aqui pra ela Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Passou, passou Passou Eu vou... Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Ai, tem um cara atrás de mim Ai, tem um cara... Tem dois caras atrás de mim, velho Eu não sei como é que eu tô matando esse cara aqui Matei na faca atrás Ai, ô Cacete, mano O que vocês estão fazendo, velho? O que vocês estão fazendo? Não entendi nada O que aconteceu aqui Meu Deus do céu Eu joguei 10, mano Ah! Não tem elevações de granada, mano? Parece uma... É isso aí Caralho Caralho, mano Ô, louco Os caras vêm no deslize do Mortal Kombat O que que eu tô falando? Ah, ah, ah lá, ah lá Ah, tá fazendo ali em cima Ah lá Vou deixar passar isso daqui Vou pegar isso aqui, ó, mano Ah lá, mano Uma sapiente ali da vida Ah lá, ah lá Outro, ó, mano Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá Ah lá, não, não, não Não descansa, né, velho? Que isso, caralho Ai! Não! Troca Mano, três pelotitas ali, mano Na cabecita dos malucos, mano Nem zigueira faz isso daqui, mano Ô, louco Não, mentira Zigueira é tipo um Jesus Mano, que tipo de granada é essa daqui Que não vai acertar ninguém, né, velho? Meu Deus do céu, mano Não entendi preula nenhuma Que aconteceu ali agora, mano Que isso? A granada lá Ai, ai, ai Caralho Oh, matei Ai, desculpa aí, amigo Que isso aqui? Ah, o cara andando costa pra mim Que isso? Ai, cacete Não, pera Mano, eu, 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 eu Calma aí Deixou Caraca, mano Eu não consigo falar, mano Virei a gago agora, mano Ai, que gostoso, velho Meu Deus Meu Deus do céu, velho Eu vou morrer pra cacete agora, boy Meu Deus do céu Eu preciso muito de um médico Não sei se eu vou Que isso? Eu tô matando meu amigo, né Eu sou um animal de ter Ah, que bonitinho Ah, me curou Ah, ah, ah Tira Ninguém viu isso aqui, hein, galera Desculpa aí Boa Ah, não, gente Outro e novo Ah, não, vou Eu consegui morrer no final da partida, mano Olha o pelotita do mar Segundita, mano É muito bom Mas, galera, eu vou deixando o vídeo pra aqui Lembrando, quem quiser jogar isso daí É 0800 Que nem o Zigueira fala Tá aí na descrição do vídeo De graça E, vai aí Vê os links, as promoções que eles têm aí Muito foda, mano Sério, na moral Menos Eu vou comprar meus joguinhos aí, mano Quando eu vim meu décimo terceiro Aqueles, né, nem trabalha mais Mas, galera, muito obrigado por assistir até agora Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe o like, um comentário, um favorito E, se você viu o vídeo até agora Comente a hashtag Level Up aí nos comentários E é isso E, falow Blah, blah, blah